Fala pessoal, professor Edgar aqui e nesta aula falaremos sobre disponibilidade dos sistemas em série. Entretanto, para falar sobre disponibilidade em série, nós precisamos falar um pouquinho sobre sistemas, porque são eles que serão afetados pelos subcomponentes e subconjuntos. Então, o sistema é uma coleção de componentes, subsistemas ou conjuntos, que estão dispostos em um design específico para atingir as funções desejadas com desempenho e confiabilidade aceitáveis. Então, quando a gente fala de sistema, nós estamos falando de algo complexo composto por várias partes. Por exemplo, quando a gente olha para essa imagem aqui do carro, uma imagem do carro na tela com as partes explodidas, e nessa imagem a gente consegue verificar as diversas partes e como elas interagem entre si para formar o sistema complexo. Se porventura um pneu tem uma varia, ele influencia diretamente no todo, que é o sistema, que é o carro. Por isso que a gente disse que uma parte, ela influencia o todo. Um outro exemplo é dessa imagem que aparece na tela de vocês, que é de um motor e a vista explodida deste, onde a gente consegue ver cada um dos componentes do motor e esses componentes formando microsistemas, minisistemas, sistemas menos ou mais complexos, subconjuntos, conjuntos e, por fim, o sistema complexo, que é o motor. Cada uma dessas partes, ela afeta diretamente a confiabilidade e a disponibilidade do sistema. Os tipos de componentes, suas quantidades, suas qualidades e a maneira como estão organizadas no sistema vão interferir diretamente no desempenho do nosso sistema como um todo. Foi como eu disse para vocês lá no primeiro exemplo do carro, se você tem um problema com pneu, se tem um problema com alguma porta, isso vai influenciar diretamente no desempenho do veículo. Aqui eu estou mostrando para vocês um exemplo de bombas e a sua associação. No caso, a gente pode associar bombas comumente em série em paralelo. E esse tipo de associação vai depender da necessidade que você tem de manter uma determinada pressão na sua linha ou de manter uma determinada vazão. O relacionamento entre um sistema e seus componentes geralmente é mal compreendido ou simplificado demais, por isso a negligência na análise de cada componente. Pensa-se muito no sistema como um todo, esquece-se o componente e muitas vezes por uma falha catastrófica ou uma falha até aleatória de um componente. você compromete o sistema como um todo. Quando a gente fala de disponibilidade de sistemas, a gente tem disponibilidade em série, paralelo ou mista. E no nosso caso aqui, nós falaremos sobre disponibilidade em série. Então, a primeira pergunta aqui, o que significa eu ter 100% do meu sistema? 100% significa 1, ou seja, 100%. Por que é que é importante fazer essa analogia? Porque em disponibilidade, a gente faz o cálculo com base em porcentagens. Então, quando você tem a disponibilidade igual a 1, significa que você tem 100% de disponibilidade. Eu trouxe esse exemplo dos trens aqui, porque imagina que você trabalha num local tão, tão distante, você precisa se deslocar para esse local. Então, você vai utilizar dois trens da CPTM e dois trens do metrô. Os dois trens do metrô estão à direita, do metrô de São Paulo, os dois trens da CPTM, também da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, estão à esquerda. Se um trem, você toma um trem, ele vai certinho até uma estação, você faz a integração, toma o outro trem, faz a integração, toma o metrô, está indo correndo tudo bem. Quando chega no último trem que você precisa utilizar, que é o trem do metrô, ele só aprimou uma falha. Então, pela falha de um componente, ele comprometeu o todo e levou aquilo que a gente pode chamar de falha. Ou seja, o sistema não cumpriu o que é a missão dele. A missão dele é te deslocar de A a B. Então, você está na cidade A, tem que ir para a cidade B. Ou do local A até o local B, você tem que utilizar quatro trens. E desses quatro trens, três funcionaram perfeitamente, um não. E por causa desse um, o sistema veio a falhar e você não conseguiu chegar no local. Aí, só para exemplificar, que a gente vê o mapa do transporte metropolitano. Então, todos os locais pelos quais você precisa se deslocar. E aí, dependendo do local, você só tem aquela opção. Por isso que o sistema insere e se ele falhar, você não chega ao seu trabalho. Lembrando que existe aquele velho indito popular, que uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se porventura você está utilizando um transporte, um sistema dentro da tua empresa, você tem uma equipe fantástica, você tem máquinas fantásticas, e uma daquelas máquinas tem um problema, tem um desvio, é o seu elo mais fraco? É ela que você tem que cuidar, ela é o seu gargalo, você precisa tomar uma ação corretiva urgente para que você não sofra as consequências de uma parada. Um outro exemplo interessante para falarmos do sistema insere está relacionado com linhas de transmissão. Então, aqui a gente tem a geração hidráulica, então você tem uma represa, água represada, essa água tem energia potencial, você abre uma comporta, ela vai se movimentar até chegar na turbina, vai movimentar a turbina, a turbina movimenta o gerador, e por conseguinte até chegar à linha de transmissão. Passa por transformadores e aí chega na linha de transmissão. Se porventura essa linha de transmissão tomba, cai, sofre uma varia, e ela só tem um condutor, por exemplo, o seu sistema insere, e se esse único condutor rompe, você perde toda a qualidade de transmissão. E aqui a gente tem um outro exemplo, imagina que você tem que fornecer energia, ou fornecer água do campo para a cidade, então é muito comum, principalmente nas cidades maiores, você não tem reservatório, ou você não tem acesso a água potável diretamente. Então, você precisa trazer essa água de uma cidade mais próxima, bem, uma cidade no interior, por exemplo. Então, como que a gente faz? A gente coloca sistemas de bombeamento. A disponibilidade do sistema é dada por AT, que é a disponibilidade total, ou do termo em inglês, availability. Então, a disponibilidade total é igual à disponibilidade de A, vezes a disponibilidade de AB1, e a disponibilidade de AB2. Então, se porventura o meu sistema falha, eu não consigo levar água até a cidade. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, vamos supor que você só tem uma bomba, você só tem uma bomba, só tem um motor. Só tem uma bomba, só tem um motor que vai trazer a água, o motor vai fazer a bomba funcionar, e só esse sistema vai trazer água de um local para o outro. Vamos olhar o nosso diagraminha aqui. Ele vai trazer a água. Então, você tem aqui um motor, uma bomba, um automotor e uma bomba. Se, porventura, um desses sistemas falha, venha a colapsar, o que vai acontecer? Não vai chegar água até a cidade, porque esse sistema está em série. Então, a disponibilidade em série, ela traz um problema, até parece um trocadilho, mas um problema seríssimo para nós. Por quê? Se um dos elementos falha, todo o sistema venha a falhar. Então, esse é o problema do sistema em série. Para não ficar somente na teoria, vamos a um exemplo prático. Imagine que o sistema de bombeamento 1 tem 95% de disponibilidade e o sistema de bombeamento 2 tem 90% de disponibilidade. Eu quero saber qual é a disponibilidade total do meu sistema e considere que um dia possui 24 horas. Então, eu quero a disponibilidade em série desse meu sistema. Para fazer isso, eu uso a formulinha que eu disponibilizei aqui para vocês. Então, olha aqui para o nosso lado esquerdo inferior, onde eu multiplico AB1 vezes AB2, 0,95 vezes 0,90. eu vou ter uma disponibilidade total de 0,85, 855, ou seja, 85,5%. Se eu multiplicar 85,5 vezes 24, eu terei uma disponibilidade de 20 horas, 31 minutos e 12 segundos. Ou seja, nesse sistema, nesse exemplo de sistema em série, na cidade vai ficar por 3 horas, 29 minutos e 48 segundos sem água. Por quê? A minha bomba 1 só tem disponibilidade de 95% e o meu sistema de bombeamento 2 só tem disponibilidade de 90%. Como o sistema está em série, a gente percebe que a disponibilidade diminui mais ainda. Ou seja, fica aí a dica. No sistema em série, a disponibilidade total é menor que a disponibilidade do menor sistema. É aqui o exemplo já completinho para vocês, tá bom? Só para a gente ver. Então, a bomba 1, ela funciona durante 20 horas e 48 minutos. A bomba 2, 21 horas e 36 minutos, com essa disponibilidade de 95 e 90, respectivamente. Tá bom? Mas quando eu faço a multiplicação de ambas, visto que é um sistema em série, a disponibilidade diminui ainda mais. Ou seja, como eu disse para vocês, a menor disponibilidade do sistema é 20 horas e 48 minutos. Então, o sistema como um todo, ele vai ter uma disponibilidade menor que essas 20 horas e 48, que é 20 horas e 31 minutos e 12 segundos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre disponibilidade em série.